Música Essas mãos já foram usadas para a batalha. Mas agora são ferramentas para a paz. Preciso descobrir exatamente quem eu sou. Eu quero escolher meu caminho. E ver o momento. Meus dias de super-herói acabaram. Lembra o que eu te disse? Quando estiver perdido, é só olhar nos olhos das pessoas que você ama. Não eu. O que? Eu estava ouvindo. O que? Música E aí